E quem vê o seu Marcelino sorrindo assim, não imagina como é que tá o coração do homem. Está explodindo de alegria, porque o Tunica apareceu. E a gente vai mostrar esse encontro a partir de agora. O coração tá pra explodir. A mil por hora. Não tá longe não, hein? Tá perto daqui da fazendinha do seu Marcelino. Tá mais ou menos 3 quilômetros aqui. O que o senhor ficou sabendo depois que a reportagem foi ao ar? O que aconteceu? Quando alguém viu a reportagem, o rapaz que viu a reportagem, aí ele... No outro dia ele viu, alguém comentou com ele, né? E ele entrou em contato. Vem cá. Vamos lá agora? Vamos. Vamos ver se ele vai atender o suvinho, né? Como é que é o suvinho? Tunico! Ah, moleque! Vamos lá agora! E depois de 40 dias que o Tunico desapareceu da fazenda do seu Marcelino, ele está indo ao encontro do animalzinho. Imagina só o coração desse homem, né? Que tinha esse pônei como um amigo, um companheiro, o qual chegava o Natal e era utilizado aí como uma rena, né? Ele se veste de Papai Noel e sai com o Tunico pra poder entregar lembrancinhas para as crianças, pros adultos, pros idosos. É agora! O encontro do seu Marcelino e do amigo Tunico. E acabamos de chegar no local onde o Tunico está. E a informação que a gente tem é que seu Marcelino é que deixou o bichinho escapar. O portão estava aberto e o bichinho foi embora. Ainda bem que uma pessoa do bem encontrou o bichinho e está cuidando, né? Muito bom, né? Graças a Deus que ele apareceu aqui, né? E será que esse pônei é mesmo o Tunico? A prova a gente vai ver agora com o assovio. Mas pode ser que ele não reconheça que já são 40 dias sem ver o dono. E ele vai assoviar. E o Tunico, será que vai responder? Vamos lá? Tunico! 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 Vem cá, Tunico! É o Tunico! É ele! Olha aqui, ó! O que chegou pra você, ó! É? É, mas... Olha só, gente! O Tunico reconheceu! Tá feliz? Muito feliz! Quer dizer, agradecer também a pessoa que encontrou e cuidou tão bem. Olha só como ele está sendo cuidado aqui, né? Agradeço demais o proprietário, né? Que não quer expor, mas agradeço muito. Agradeço a Ecol e a todos, né? Que ajudaram pra contribuir pra quem está aqui comigo. Música 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 Amém.